No Clube Aquashow, a partir das dezenove horas. Muito bom, né, fi? Bom demais da conta, compadre. Eu conheci uma turma diferente, criança e contatinha. Qual é a turma mais contente? Agora é o mundo do guerreiro. A canção do balão é o mundo que festa. Dança com a minha, eu vou, eu vou. Se era a turma, eu sempre festa. Seja no dele, seja no dele, seja no dele, seja no dele, seja no dele. Seja no dele, seja no dele, seja no dele, seja no dele. Vou lhe contar uma história do meu magnífico sertão. Trago comigo na memória, aconteceu uma noite de São João. Só falavam em seca, mas não só tinha isso, não. Tinha felicidade, amor e alegria e a bravura do povo do sertão. Existia a moça minha, a flor mais linda dessa região. Sonhando, ela vivia com o amor para esquentar o coração. Mas de ninguém se agradava, não tinha ninguém nesse chão. Que fizesse a moça sentir o fogo da paixão. Mas nem tudo está perdido no meu magnífico sertão. Chegava o moço da cidade querendo conhecer a região. Quais mistérios ele teria? Será que é minha churça paixão? Vou lhe contar sem demora. Vem pro meu magnífico sertão. Moça, será que você pode me ajudar? Cheguei agora nessa região. Não conheço nada do lugar. É aqui o magnífico sertão? Ah, você não é daqui. Não conhece o sertão? Sabe que é aqui, onde tem a festa mais linda de São João. Vem, eu vou lhe mostrar. A fé que nos move, a nossa religião. O vô do carcará, o fã do dilampião. No sertão tem de tudo. Tenho certeza que você vai gostar. Depois que conhecer tudo aqui, nunca mais para a cidade grande, você vai querer voltar. Já ouvi falar do sertão. Tenho certeza que vou gostar. Mas busco também o amor, pois quero muito casar. O meu sertão é um trabalhador, que usa chapéu de palha com humildade. O meu sertão é um trabalhador. É a roteira do nordeste. Tem forma basejada. Chão de baião de leste a oeste. Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador. Que usa chapéu de palha. A boca vira, chegou. Mas apaga no parinha, deixa o lampião. Lampinha, que briculinho, ninguém pode não. Já pensou no revolucionário que pode dar. Se apagar o lampinha, a batalha vai mudar. Junina, a boca e pira. Que vem com todo o fervor. Trazendo o nosso protesto. Trazendo o nosso protesto. Trazendo o nosso protesto. Lá no sertão. É um bicho que afoa que nem avião. É um pássaro malvado. Deixa o bico volteado que nem gavião. Ainda não. É um bicho que afoa que nem avião. Ainda não. 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 Viva!